Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite para vocês e hoje não é uma gameplay, é mais um vídeo aqui dizendo uma parada muito insana que saiu ontem aí no YouTube, havia um canal de um gringo, que é o seguinte mano, eu sei que tem muitas pessoas aí que acompanham Fortnite na gringa, acompanham o pessoal que joga muito bem né e tudo mais, mas eu sei também que tem muita gente que não acompanha os caras e não tem tempo ainda pra ficar vendo live ou ficar vendo vídeo aí do pessoal que grava na gringa, certo? E é o seguinte mano, ontem o Dayquan, não sei se é assim que se pronuncia, enfim mano, ele é um streamer aí de Fortnite, ele joga muito bem, tá ligado? O cara é um mito no jogo e ele já tem vários vitórias solo squad na conta e tudo mais, o cara joga muito, mas enfim mano, ontem ele postou um vídeo que o cara simplesmente fez 40 kills, sim mano, 40 kills, ele bateu o recorde mundial de kills aí pro único jogador e mano, não foi em solo squad, não foi em solo, muito menos em duo né mano, foi no modo 20 vs 20, aí vocês vão falar, ah mas é mais fácil 20 vs 20, não é bem assim não mano, porque é o seguinte ó, claro que quando você joga um 20 vs 20, você tem mais chance aí de encontrar os adversários reunidos né, tipo um monte de inimigo tudo junto, mas, por exemplo, na partida dele, vocês vão ver no começo do vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição, que mano, ele não tava com 20 no time dele, ele tava com 17 vs 77, ou seja, ele tinha apenas 77 pessoas pra matar na partida, no máximo 77, e ele matou 40 mano, sim, ele matou mais da metade, ou seja, ele matou 2 times inteiros sozinho mano, essa partida foi muito insana, eu juro, na verdade não foi 40 kills exato, foi 39, aí no final sobrou ele contra um cara e, enfim, eu não quero dar spoiler, vou deixar o link aí na descrição, porque esse cara merece mais reconhecimento, na verdade ele já é muito famoso né, mas mano, essa partida dele foi simplesmente insana, eu tô recomendando pra vocês, porque mano, eu sei que tem muita gente aí que não sabe como evoluir no jogo, quer dicas e tudo mais, pede muita dica né, na internet, pra mim, por exemplo, mas eu não sou nem perto desse cara aí, esse cara aí joga demais, e esse vídeo eu creio que vai ajudar muita gente mano, porque o cara simplesmente fez a partida perfeita, tá ligado, ele não errou um tiro cara, vocês podem ver que de 12, esse cara é um monstro, ele não errou um tiro, ele conseguiu construir certinho, segurando a hora certa também, vocês vão ver que tipo, em 12 ocasiões ali no vídeo, o cara ficou à beira de morrer, mas não morreu, tá ligado, e mano, o cara jogou simplesmente demais, ele matou 39, mano, é sério, ele matou 39, eu nunca vi isso na vida, o cara fez a melhor partida na vida dele, sem dúvidas mano, e a melhor partida que eu já vi também, e tipo assim, mesmo por ser o modo 20 vs 20, ele também não teria 16 players, né, que seriam os 16 companheiros dele pra matar, ou seja, ele tinha menos gente pra matar, e mesmo assim matou muita gente, e mano, é tão difícil quanto matar num solo squad, matar no modo 20 vs 20, mano, porque, por exemplo, quando o cara encontra 10 players, tudo no mesmo time ao mesmo tempo, tá, se ele for um mito, ele consegue matar os 10, mas pensa, e ele é um mito né, tem 10 pessoas mirando nele, pro cara sair vivo, é muito difícil, e esse cara simplesmente mitou demais nessa partida. É por isso que eu fiz um vídeo só hoje falando disso, mano, porque sério, eu me surpreendi demais, eu já vi várias partidas aí dos streamers famosos, né, acho que o mais famoso é o Ninja, que ele ganha solo squad, o cara joga muito também, não tem nem o que falar do Ninja, mas essa partida foi a que eu mais me surpreendi, mano, essa do Dayquan, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, eu vou deixar aí na descrição, sério, dá uma conferida na partida, mesmo se você joga bem, se você quer aprender, mano, não importa, mano, essa partida eu tenho certeza que você vai curtir demais, porque, mano, é emoção do começo ao fim, ele caiu em Torres Tortas, né, tipo no começo, onde cai uns 3 times de 20 ao mesmo tempo, o cara desceu de lá com umas 97 e depois o cara mitou mais ainda, mano, é sério, foi a partida mais intensa que eu já vi, e mais foda também, mano, o cara, e outra, ele carregou o time dele, mano, porque ele ficou, ele foi o único vivo do time dele no final, obviamente, né, mas, mano, vocês vão ver que, tipo, tem uma parte aí do vídeo que fica 3 do time dele, ele mais 2, contra ainda uns 40 da partida, se não me engano, uns 30, então o cara jogou demais, mano, pena que, né, esse modo 20 vs 20 não conta lá como vitória no seu perfil, tipo, não conta, sabe, é só modo squad, duo e solo, esses modos extras aí que eles adicionam a cada duas semanas, ou mês, não sei, não contam lá como vitória ou como kills, né, no seu perfil, eu creio que não, vitória eu tenho certeza que não conta, já kills eu não sei, tá ligado, eu creio que não conta também, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado aí, é sério, dá uma conferida no vídeo, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender de ver esse vídeo, mano, porque o cara deitou demais a partida, é sério, mano, eu tive que fazer esse vídeo falando disso, porque eu pensei em botar uma partida hoje, né, mas, mano, a partida do cara foi tão linda, que eu tenho que fazer um vídeo publicando, né, divulgando essa partida aí do cara, não que o cara não seja mais famoso que eu, né, mas é só pra vocês aí que não conhecem, não viram a partida, dá uma conferida lá, beleza? E é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano, aquele abraço, até o próximo vídeo, valeu, e eu fui!